O vídeo de hoje é a continuação do relato da vida de Madre Helena do Divino Espírito Santo, a primeira superiora do Mosteiro da Luz. Foi a ela que Nosso Senhor pediu que fundasse essa nova casa de oração em São Paulo, em 1774. Meu nome é Carlos Laia e esse é o canal Apóstolos de Freigalvão. Aos 17 anos, Helena foi acolhida pelas irmãs do recolhimento de Santa Tereza e lá ficou por 28 anos. Em todo esse tempo, admiraram-se as virtudes que resplandeciam desta serva de Deus, Helena Maria do Espírito Santo. As casas de recolhimento eram casas religiosas similares aos conventos, com a diferença que as internas não faziam votos ou juramentos solene. Porém, da mesma forma, usavam os hábitos das ordens a que pertenciam. Ela tinha uma vida regrada de orações e sacrifícios. A caridade que lhe estava no coração, a transportava muitas vezes publicamente fora de seus sentidos. Por muitos anos, com alegria de seu coração, serviu as referidas recolhidas, por ser este o ofício de servente o mais humilde entre elas. A sua pobreza era extrema e voluntária. Rejeitava esmolas oferecidas dos devotos e do seu próprio confessor. Só possuía um hábito e uma caixinha velha com algumas coisinhas sem valor. Era admirável na compostura dos olhos. Por nunca os levantar, não conhecia nem o confessor, senão pela fala. Certa vez, lhe apareceu o diabo tomando a forma de seu confessor. Mas, pelo discernimento que era adotada, nunca este a iludiu. E sempre dele triunfou. Com seus atos de humildade que fazia, dava ao demônio demonstração de sua soberba. Antes de continuar a nossa história, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, para que ele seja impulsionado pelo YouTube e, assim, fazer chegar a milhares de outros brasileiros a vida, os milagres do primeiro santo brasileiro. Desde já, eu agradeço pelo seu apostolado. Vamos, então, continuar com a nossa história. Em 1769, Freigalvão foi designado para confessor das irmãs. Entre elas estava a então irmã Helena Maria. Em uma ocasião não precisa, Madre Helena expôs a Freigalvão que Nosso Senhor lhe pedia que fundasse um novo recolhimento. Freigalvão, por prudência, a princípio negou sua aprovação. Madre Helena insistia em fundar o novo recolhimento. Certa vez Nosso Senhor apareceu a ela, mostrando-se como o bom pastor, rodeado de muitas ovelhas, uma nos ombros, outras nos braços, outras procurando subir-lhe pelo corpo, e disse-lhe Eis aqui estas minhas ovelhas que procuram um aprisco para se recolherem, e não o encontram. Pois vós, podendo, não quereis submistrar-lhes um, fundando um novo convento em cumprimento de minha vontade, Freigalvão, convencido que era realmente a vontade de Deus, procurou com todos os meios as permissões necessárias, mesmo em meio às seríssimas restrições que todas as ordens religiosas estavam submetidas pelo governo desde 1764 pelo Marquês de Pombal. Mas, com o apoio irrestrito do devoto capitão-general de São Paulo, o que equivale hoje ao governador do Estado, Dom Luís Antônio de Souza Botelho e Mourão, o morgado de Mateus, foi realizada a fundação a 2 de fevereiro de 1774, dia de Nossa Senhora da Luz. Madre Helena foi constituída regente e mestra de suas primeiras oito filhas espirituais. Essa obra, desejada por Nosso Senhor Jesus Cristo, estava assim iniciada. Caro amigo, devoto de Freigalvão, o Mosteiro da Luz foi edificado sobre estruturas sólidas, a da santidade de duas almas chamadas por Deus, Freigalvão e Madre Helena do Divino Espírito Santo. Mais tarde, esse mosteiro se tornou uma referência de santidade e oração na cidade de São Paulo. Hoje, infelizmente, já não é visto assim por muitos paulistanos e brasileiros em geral. Mas agora que Freigalvão foi canonizado, é preciso fazer novamente deste lugar um farol para iluminar o reto caminho das almas, como foi antes. Por isso, convido você a se tornar um apóstolo de Freigalvão, se inscrevendo neste canal e deixando o seu like, para que este vídeo chegue a muitos brasileiros que ainda não conhecem a vida dessas duas almas santas e a importância do Mosteiro da Luz. Quero sugerir também o vídeo que se encontra aqui na tela, o milagre que resultou na canonização de Freigalvão. Não deixe de assistir este vídeo. Desejo a você e sua família as bênçãos de Freigalvão e até o próximo vídeo. Salve Maria!